Esse é mais um vlog sobre as... Corta, vai agora. O que que eu ia falar? Ah, tá, tá, tá. Hey! Pra quem não sabe e não leu em nenhum lugar aqui em volta dessa página, eu sou Lua Blanco. E esse é mais um vlog sobre as anormalidades da minha vida. Hoje eu vou falar sobre algo que ocupa um espaço grande na minha vida, que é o inglês. Ah, não, Lua, se jura? Pra quem não sabe, eu fui alfabetizada em inglês. Eu aprendi a falar português direito na pré-adolescência. Então até hoje eu tenho essa mania de misturar as duas línguas. Até quando eu tô falando inglês, eu falo um pouco de português, isso virou tipo um problema na minha vida. Mas Lua, por que que você foi alfabetizada? Já falei. Entra nesse link aqui e receba de graça o meu e-book. Conta tudo sobre a minha infância e por que que eu sou tão estranha. Existe um fenômeno entre os bilíngues ou os poliglotas que chama code switching, que traduzindo literalmente é a troca de códigos. Que é uma pessoa que tem duas línguas ou mais muito fortes na cabeça dela, ela vai misturando essas duas coisas. Tem algumas palavras que são um pouco estranhas e que me atrapalham e que às vezes atrapalham os tradutores, por exemplo. E você tá vendo uma série e você tá super participando, aí você lê uma legenda que não tem nada a ver com o que tá sendo dito, você... Eu sei que muita gente gostaria de aprender a falar inglês ou está aprendendo a falar inglês, porque é uma língua muito importante pra você se comunicar com todos os seres humanos. Apesar de eu não ser professora e não poder ensinar pra vocês o inglês, eu posso dar umas dicas pra quem tá aprendendo ou pra quem já fala, mas quer se aprimorar. Então vou falar um pouco sobre as expressões que às vezes me confundem e sobre palavras que não existem na outra língua que eu sinto muita falta. Beleza? Go! Primeira palavra. Realize. Parece realizar, mas não é. Realize é quando você percebe algo. I just realized that. Não é realizar. Segunda palavra. Eventually. Essa é uma palavra que eu sou muito apegada porque eu adoro falar. É uma palavra que diz... Eventually, that's gonna happen. Um dia isso vai acontecer. Não é eventualmente no sentido que a gente usa, que algo acontece em eventos, periodicamente. O que me frustra, porque sempre que eu tô falando português, eu quero falar eventualmente com o sentido do inglês e me embola e eu não posso. Terceira palavra. Actually. Parece atualmente. Isso também me irrita, porque eu tenho vontade de falar atualmente quando eu quero dizer actually. Mas, na verdade, actually quer dizer exatamente isso que eu falei. Na verdade. Algo que de fato é isso ou não é. Não tem sentido nenhuma a explicação. Qualquer coisa, procura no Google essa palavra que vocês vão ver que não é atualmente. Quarta palavra. Push. Push não é puxar. Pelo contrário. Push é empurrar. Da mesma forma que a nossa quinta palavra vai ser pull, que parece pular, mas não é pular, é puxar. Confundiu sua cabeça? Eu sei. Muitas pessoas também. Sexta palavra. College e colégio. College significa faculdade. Por ser muito parecido, às vezes confunde, mas college não tem nada a ver. A palavra pra colégio é school. Que pode ser high school, middle school ou qualquer fase do school. Sétima palavra. Cigar. Parece cigarro e parece que é muito fácil traduzir rapidamente, mas cigarro é charuto. E é muito diferente do que cigarro. Então, se você estiver esperando um cigarro e fumar um cigarro... Na verdade, eu não fume nenhuma das duas coisas, porque as duas fazem mal pra saúde e eu sou super com. Cigarro. Em inglês é cigarette, que também é parecido com cigarro, mas é diferente. Oitava palavra é agenda, que não significa agenda. Quem tem uma agenda, em inglês, é tipo, eu tenho uma intenção. As minhas intenções, estou manipulando isso, porque eu tenho o plano. Não necessariamente é maquiavélico, mas eu tenho o plano ou a intenção de fazer algo acontecer. Agenda é tipo... Diary. Ou journal. O que me leva pra minha nona palavra. Journal não é jornal. Journal é diário ou um periódico. Porque você não necessariamente precisa escrever todos os dias num journal, mas é um caderno pessoal que a pessoa carrega e escreve sobre a sua vida. Registra a vida da pessoa. Eu expliquei três vezes da mesma forma, então eu vou parar de repetir. Jornal seria newspaper, em inglês. Não confunda essas palavras, ok? A décima palavra é exciting. Isso me irrita muito, porque eu sempre confundo essa. Na hora de falar rápido e misturar as línguas, eu me ferro, porque exciting não é excitante. No nosso jargão popular e usual do português, deu-se uma conotação sexual para a palavra excitante. E essa conotação não necessariamente existe em inglês. Exciting é uma coisa que é muito divertida. Só que se você fala, eu estou excitada, não é a mesma coisa que I'm excited. Tô excitada. E I'm excited é tipo, yeah, I'm excited! Pode pegar muito mal se você usar errado essa palavra. Número 11 é a palavra exit, que não é êxito. São parecidas, mas não tem nada a ver. Exit é saída. E êxito, acho que seria success ou qualquer palavra com essa conotação. Número 12 é lanche. Se você quer um lanche e você quer traduzir, não use lanche, porque lanche é almoço. São outros momentos da vida e você vai ter uma refeição totalmente errada. Lanche é snack em inglês. Snacks são muito legais. Número 13 é pretend. Significa fingir, não pretender. Pretender em inglês é I intend to. Também não é entender, entendeu? Como as coisas vão girando em volta. Número 14 é parents. Não é parente. Parente é algo muito mais geral. Parents são pai e mãe. Não os parentes de toda a vida. Nesse sentido, é a palavra relatives. Fique ligado. Palavra número 15 é compromise. Compromise não é compromisso. Compromise é transigência. Só que transigência não é uma palavra que a gente usa muito. Tipo, pô gente, vocês não comprom... Aí eu tenho que voltar e repensar a palavra, porque compromise é uma palavra muito usada. Compromisso é commitment. Appointment. Eu tô me sentindo tipo professora do Brazas, né? Olha os meus alunos. Super não é isso. Eu só tô dizendo coisas que eu curto falar sobre o inglês. Eu juro que eu não sou nerd. Estou passando um pouco disso pra vocês entenderem. Porque às vezes eu fico muito angustiada. Eu preciso de uma palavra e não tem. A outra parece, mas não é. Às vezes eu colo um nó aqui. Entendeu? Tá. Pra encerrar, eu vou citar algumas expressões que não existem na outra língua. E são as minhas maiores aflições de todos os tempos. Porque às vezes eu só posso falar uma língua e eu preciso daquela palavra, mas ela não existe. Primeira palavra em inglês é closure. Significa o encerramento de algo. A sensação que você tem de que algo foi bem encerrado. Ai, mas ninguém fala. Encerramento que eu não tenho a mesma conotação. Tipo, que palavra incrível. E eu não posso usar no português. Que saco! Eu tenho que, tipo, usar ela no inglês e se a pessoa não é bilingue eu tenho que voltar. Explicar e traduzir pra depois continuar meu assunto. Sabe quanto tempo eu perdi nesse meio tempo? Por favor, alguém crie closure em português. Nego cria tanta coisa. Cadê o Aurélio? Cadê os inventores de palavras? Vocês não veem que tá fazendo falta? Não vão! Seres humanos não podem se comunicar sem o closure. Poxa! Outra expressão em inglês que eu preciso muito trazer pro português é take for granted. O literal seria tomar por garantido. Quando você já sabe que aquilo tá garantido ali. Alguém já tá no papo? Ou já tá na sua? Isso é uma expressão muito valiosa. Você está me tomando por garantido. Não tenho o que falar! Não pense que o português ficou pra trás porque ele também tem expressões muito valiosas que não existem no inglês. Eles que estão perdendo. A principal delas que é a palavra mais linda da nossa língua e que o inglês não tem um equivalente tão forte é a palavra saudade. É um fenômeno. Ela engloba aquilo que se sente. E em inglês você tem que falar I miss you. Que traduzindo é tipo eu sinto sua falta. Sentir sua falta não é a mesma coisa que saudade. Você pode só mandar a palavra saudade pra pessoa. Ela vai entender o que você tá dizendo. O português tá muito mais na frente. Outra palavra é carinho. Carinho é uma palavra tipo básica da nossa vida, do nosso dia a dia. E eles não tem uma palavra pra isso. Pra tipo carinho. Eu acho que eles nem se fazem carinho. Imagina a vida sem carinho. A última palavra que é uma que eu discuto muito e tô sempre num debate sobre é apaixonado. A expressão estar apaixonada é frequentemente traduzida como in love. In love quer dizer em amor. Por isso que as coisas se embolam. Porque no filme a pessoa fala I'm in love with you. I think I'm in love with you. Ou então I fell in love with you. É tipo eu caí em amor por você. E a gente traduz por eu me apaixonei por você. Não é a mesma coisa. A paixão é muito mais fraco. A galera lá ama ou não ama. Você não pode tá tipo porra lá uma paixãozinha. Tipo que eles tão... Espero que vocês tenham gostado das expressões que mais me angustiam na minha vida bilingue. Espero que vocês queiram saber mais sobre o inglês. E sobre essa minha nova mania de ser professora de inglês. Comentem embaixo tudo que vocês quiserem saber. Tem ideia de vídeos ou de dicas que eu posso dar com o inglês. Pra quem tá aprendendo ou pra quem já sabe. Porque se nada der certo, eu viro professora de inglês. Ó, meus brazos me contratam. Gostaram do vídeo? Deem like aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal. Porque vão ter muitas bizarrices ainda pra vocês. Vem conhecer minha campanha. Tá acabando. Vem ver. Muito obrigada por terem assistido. Até o meu próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!